No vídeo de hoje eu vou fazer um quarto secreto só pra cachorros E ele vai ficar escondido no meio de uma praça enorme Será que os trenzinhos vão ser capaz de encontrá-los? Só que pra colocar isso em prática, eu preciso de um planejamento E é por isso que eu fiz um projeto desse quarto secreto Nele vai ter uma área focada em descanso e em lazer E uma área só pra petiscos, afinal cachorros adoram E outra só pra necessidades básicas como banheiro e água E por fim, toda uma área de lazer, né? Com piscina, com grama, parece bem difícil, mas é difícil Então é melhor colocar a mão na massa Tô aqui no pet shop e eu tô pronta pra gastar uma nota Bolo de aniversário pra cachorro Isso tem que estar no meu quarto secreto Olha isso aqui, que legal também, ó É um vinho só que pra cachorro O sabor é carne, eu tenho que levar Encontrei isso aqui também, ó São filés de frango grelhado Carne de verdade, cachorro adora isso É claro que não pode faltar brinquedos, né? Então eu vou levar o máximo que der Ai, eu vou estourar o meu cartão aqui hoje Da minha lista agora só tá faltando a caminha Vamos lá pagar Eu tava voltando e correndo pra casa das minhas compras Mas eu encontrei isso daqui Parece lixo, mas essas caixas de papelão Vão dar uma estrutura incrível pro meu quarto secreto Com todos os itens comprados Eu vou começar a construção do meu quarto secreto Eu tô aproveitando que a grama tá bem alta Porque vai ficar muito escondido Eu quero deixar o meu quarto bem bonito O interior dele vai ser da cor de rosa Eu acho que isso vai ser atrativo pros cachorros Já o exterior, pra ficar bem camuflado Eu vou pintar de cor de grama Afinal, é um quarto secreto E não é que deu certo? Olha o tanto que o quarto tá começando a ganhar vida E ficar bonito Essa caixa vai ser o primeiro cômodo Agora é só eu repetir o mesmo processo Com a outra caixa Pra eu fazer o segundo cômodo É... Olha isso daqui, gente Tá ficando gigantesco Daqui a pouco vai ter maior Do que minha própria casa Eu fiz uma porta aqui, ó Pra interligar os dois quartos Afinal, os cachorros têm que transitar entre eles Acho que esse tamanho aqui deve dar O próximo passo é colar todas as extremidades da caixa Afinal, eu quero que ela fique muito firme Não pode bater um vento e o quarto sair voando por aí Bora começar a decorar o nosso primeiro ambiente Acabei de encender aqui, ó Esse piso de borracha E ele imita um azulejo de verdade E pras paredes eu vou colar alguns quadros decorativos Monalisa cão E cônner dólar Eu acho que os cachorros vão amar esse quarto volto Vou colocar o banheiro nesse canto aqui A água nesse canto E pra ficar perfeito Coloquei todos os petiscos do outro lado As iscas de frango Servi o vinho E até o bolo de aniversário A área rosa do banheiro e dos petiscos tá pronta Bora pra área azul Bora trabalhar na decoração dele também Temos quadro de osso Cachorro surfando Cachorro masterchef Foto de cachorro casando Ah, são noivos lindos, fala sério Cachorro dançando E por último, cachorro fazendo aniversário Ah não, peraí Esse daqui eu vou deixar perto do bolo de aniversário mesmo Vou colocar a caminha A cobertinha E todos os brinquedos que eu comprei Não foram poucos Pra área externa eu vou colocar um pouco de grama fake Uma cerquinha E uma piscina bem grande Ah, isso aqui vai ficar muito refrescante Ai Aninha, mas essa área externa não tá nada secreta Sim, eu concordo Tá chamando muita atenção E é por isso que eu vou colocar dois sacos de lixo aqui na porta Eles vão tampar bem o que tá acontecendo ali dentro O quarto secreto de cachorro tá pronto Será que algum cachorro vai ser capaz de encontrar? Eu vou colar algumas câmeras aqui do lado de dentro Pra enxergar tudo que estão fazendo Algumas no lado de fora E algumas ao redor da casa No meio do pracinho Pra ver se algum cachorro tá se aproximando E eu vou ficar aqui escondida Observando tudo que tá acontecendo Gente, eu tô vendo um cachorro branquinho Ele tá chegando perto do quarto secreto Se ele virar à direita E andar mais um pouquinho ele chega lá Pera, não, 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 não O cachorro tá seguindo reto É, esse cachorro não conseguiu encontrar Ó, tá vindo um outro cachorro Ele é bem grande Mas ele tá correndo muito Ele tá até perto do quarto secreto Mas eu acho que nessa velocidade Ele não vai conseguir entender onde ele tá Eu acho que ele tá correndo atrás de uma bolinha É, ele começou a ir pra direção oposta Será que nenhum cachorro vai descobrir Onde tá o quarto secreto? Ai, que bonitinho Tem uma cachorrinha branca com marrom E ela tá... Ela tá andando devagar Farejando Será que ela vai ser a primeira A encontrar o quarto secreto? Ah lá Ela tá bem atrás do quarto secreto Ela tá chegando perto Ela encontrou a entrada Ela tá pensando se entra ou não e... Vai entrar, vai entrar Ela entrou no meu quarto Ele entrou no meu quarto Ela tá interagindo com a bolinha que mexe sozinha Que é essa verde Acho que ela gostou bastante desse brinquedo Mas ela parece um pouco assustada Será que ela vai explorar outros ambientes? É, parece que ela cansou da bolinha verde E tá indo pro outro quarto É isso mesmo Ela tá entrando no quarto rosa Logo de cara ela já foi no bolo de aniversário Gente, ela tá amassando Olha isso Ela vai detonar o bolo inteiro sozinha Desse jeito nem vai sobrar pra outros cachorros Que quiserem experimentar também Isso se outros cachorros encontram Trarem o quarto secreto, né? Porque até agora é nada Olha Se deixar eu acho que ela vai comer até a vela É um bolo sabor carne Então faz sucesso com os cachorros Ela tá comendo, tá comendo Nossa, ela derrubou o corpo de vinho pra cachorro Nossa, agora o quarto tá uma bagunça Olha lá, sujou o banheiro E mesmo assim ela tá bebendo tudo É, tomara que ela mesmo limpe a bagunça Que ela acabou de fazer É, essa cachorrinha é bem esfomeada E pra completar ela tá comendo os bifes de frango É, se ela não vazar logo desse quarto secreto Ela vai acabar com todo o estoque de comida que eu comprei Agora ela tá indo pra área externa É, ela cheirou alguns brinquedinhos Parece que ela tá bem feliz O rabinho dela tá banando Tá bebendo um pouco de água da piscina É, ela tá uma dúvida se entra, se não entra Ó, botou duas patinhas Não, parece que ela não vai entrar não Ela acabou de sair do quarto secreto Ó, tem um cachorro ali perto agora É, é um caramelo Ele é bem grande Ele, ele tá passando bem perto da minha casinha Olha isso Ele, ele tá passando do lado Tá passando do lado Ih, não, ele tá indo pro lado contrário Ele foi embora Não descobriu o quarto secreto Mas um cachorrinho tá vindo Ele é muito fofinho Ele é marrom com branco Ele tá bem observador Ele tá olhando muito pros lados Eu acho que ele vai encontrar o meu quarto secreto Dito e feito Ele tá muito perto Olha isso Ele vai entrar, ele vai entrar Ele entrou no quarto secreto Ele entrou no quarto azul E opa Ele foi acompanhar a bolinha Já foi pro quarto rosa Entrou no quarto rosa Olha, ele cheirou o bolo de chocolate Mas parece que não interessou muito a ele não É, eu não acho que ele quer comer nenhuma comida Ele tá indo pra área externa Eu acho que ele tá na dúvida se entra ou se não entra na piscina Ah não, ele tá bebendo água Nossa, e muita água Ele deve tá morrendo de sede Eu só não entendi por que ele não bebeu água na área de água e petiscos Isso na água da piscina Mas tudo bem, né? Mais um cachorrinho que foi embora Mais um cachorrinho na área E ele já tá muito próximo do quarto Esse cachorro é muito esperto Com certeza ele vai entrar Entrou Ele achou o quarto Ele tá cheirando uns brinquedos É, ele tá explorando o quarto Não parece que ele tá muito empolgado Mas eu acho Ele fez xixi Ele fez xixi no lugar errado No lugar certo do quarto do banheiro Ele simplesmente fez no meio dos bichinhos de pelúcia Agora ele tá indo pro quarto vermelho E ele tá cheirando tudo de novo Eu acho que ele gostou dos quadros, hein? Se bem que a Mona Lisa Cão é muito parecida com ele Ele deve ter se identificado É, ele tá dando uma cheiradinha no vinho Será que ele vai tomar? Opa, não vai tomar não Mas ele pegou um petisco de frango, hein? Ele pegou um petisco de frango e levou pro jornal É, ele faz tudo errado Ele faz xixi na área de brinquedo Ele come na área de fazer xixi Esse cachorro é doido Será que ele vai pegar a bolinha? Ele viu a câmera Ele tampou a câmera Será que eu não vou conseguir mais enxergar ele? Ah, não Agora ele tá indo pra área de lazer Eu achei que ele tinha comido a minha câmera Mas será que ele vai pra piscina? Eu acho que ele tá muito interessado Ele... Ele pulou a cerca e destruiu ela Mais uma cachorrinha tá chegando Será que ela vai descobrir o quarto? É, ela tá andando bem em direção a ele Tá bem na frente dela Será que ela tá enxergando? Será que o aroma do petisco Alguma coisa tá atraindo ela até lá? Porque ela tá indo muito certinho Ela simplesmente já entrou no quarto secreto Esse cachorro é muito esperto Ela entrou no quarto azul Mas não deu bola pra nenhum brinquedo não Ela já tá indo direto pro quarto rosa Tá certo isso? Entrou no quarto rosa Ela tá cheirando o bolo de chocolate Tá cheirando a bolinha Ela tá dando uma olhadinha no vinho também Acho que ela tá avaliando se Ela gostou dos petiscos ou não Será que ela vai no banheiro? Não Ela já partiu pra área de lazer mesmo Ela chegou na área de lazer E também não tá dando muito bola pra piscina Essa cachorra foi muito esperta Ela encontrou o quarto secreto mais rápido Do que todos os outros cachorros Mas ela simplesmente passou pelos cômodos E deu muita bola não Ela tá voltando pro quarto vermelho É, tá voltando pro quarto azul Ela voltou, mas ela não tá interagindo com nenhum brinquedo A que ela quer simplesmente ficar por rua Não tô entendendo qual é a dessa cachorra Ela passou pro quarto vermelho de novo E ela tá indo embora É, é isso Ela explorou a casa duas vezes E o que não tem nenhum petisco que ela quer comer Não tem nenhum brinquedo que ela quer brincar E foi simplesmente embora E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Não se esqueça de se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal